Fala moçada, então, continuando a nossa questão 1 aí, falando sobre o abalenciamento de oxidoção, tem esse exemplo aqui que é a oxidação do etanol, tá? Pelo decromado, meio ácido, reação que ocorre lá no bafômetro, tá? Vocês podem até estudar aí sobre isso pra ver uma aplicação dessa reação. É o seguinte, gente, eu já sei a regrinha que o noxidrogênio mais 1, isso é quando ele não é um hidreto, né? Quando é hidreto é menos 1, então eu já sei disso. O oxigênio, quando não é peróxido e quando não é fluoreto de oxigênio, eu sei que é menos 2. Então, na maioria das vezes, o noxidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2, já preenchi, então, o noxidrogênio. Basta a gente aplicar as demais regrinhas pra achar o noxidrogênio dos demais. Do carbono, basta a gente aplicar a regrinha que a soma dos noxidrogênio pra substância composta tem que ser igual a zero. Então, se aqui é mais 1, mais 1 vezes 6 é mais 6, menos 2 vezes 1, menos 2. Pro nox aqui ser zero, o nox do carbono, então, só pode ser menos 4, né? Porque menos 4, menos 2, menos 6, mais 6, zero. Cada átomo de carbono, então, contribui com o nox de menos 2 pra soma total desse nox, ok? Então, eu já achei o nox do carbono. Agora, eu vou aplicar a mesma regrinha, só que aqui não é uma substância, é um íon composto, né? A denominação correta é um íon composto, e esse íon composto é uma carga 2 menos. Então, eu aplico a regrinha que tem que ser a própria carga do íon, né? Menos 2 vezes 7 do oxigênio é menos 14. Então, pra no final a soma dar menos 2, só pode ser mais 12, ok? Então, cada cromo contribui com mais 6. A soma total do nox do cromo, mais 12, ok? Pra íon isolado é bem simples, né? Íon simples, aliás. Você pega a própria carga dele. Então, a própria carga dele, mais 1, a carga desse cromo, mais 3. Só faltou esse carbono pra gente achar o nox, mas a gente vai aplicar, então, a regra. A soma dos nox tem que ser igual a 0. Mais 1 vezes 4. O nox, na soma total que o hidrogênio contribuiu, foi com mais 4. Cada átomo de oxigênio, menos 2. A soma total, menos 4. O nox do carbono, então, 0. E aí, tem que lembrar daquele lance, né? O carbono em moléculas orgânicas, o nox dele é variável. Mas aqui, a gente nem precisa considerar essa questão, certo? Então, já determinado o nox de todos os elementos químicos aqui dessa reação, todos os átomos a gente já conhece, vamos fazer aquele estudo, né? O carbono, eu sei que tá variando, de menos 2 pra 0. Essa variação do nox é igual a mais 2. 0 menos o menos 2 dá mais 2. Isso indica que o carbono tá oxidando. O seloxido, ele é o agente redutor, certo? Ele libera elétrons pro outro elemento, pra outra substância reduzir. Ok? E cada átomo de carbono, então, isso aqui significa que cada átomo está perdendo 2 elétrons. Mas você pode falar assim, ué, mas essa molécula não tem só 1 carbono, ela tem 2. Mas o nox mostra a variação de cada átomo. Então, se você sabe que um átomo, ele está perdendo 2 elétrons, uma molécula, então, eu posso falar que recebe 4 elétrons. Por quê? Porque tem 2 carbonos, ok? Pro íon de cromato, a gente tem o cromo saindo de mais 6, chegando em mais 3. A variação de nox, 3 menos 6, dá menos 3. Isso, então, indica uma reação de redução, o nox reduziu, e que cada átomo de cromo recebe 3 elétrons. Aí você pode falar assim, ué, mas aqui é essa R2. Ué, se essa R2 e cada um recebe 3 elétrons, então, um desse cara aqui, um do de cromato, recebe 6 elétrons. Porque cada cromo está recebendo 3. Se eu tenho aqui 6 e aqui 4, eu preciso balancear os elétrons. Eu começo pelo balanceamento de elétrons. Que número que eu multiplico para chegar aqui no algarismo comum da quantidade de elétrons? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, se eu multiplicar por 3, vai dar 12. E esse aqui eu multiplico por 2. Então, se uma molécula desse recebe 2 elétrons e uma molécula dessa recebe 4 elétrons, eu sei que 3 moléculas de etanol recebem 12 elétrons. Certo? Então, eu coloquei aqui 12 elétrons e aqui eu vou tentar chegar em 12 também. Se um íon composto desse recebe 6 elétrons, 2 íon composto recebem 12 elétrons. Então, olha só. Esse 2 aqui, esse 3, permitiu balancear o número de elétrons, a quantidade de elétrons. Quando você chega num valor comum de elétrons para redução e para oxidação, você coloca esses coeficientes tequiométricos, então, na reação. E o seu balanceamento já está 70%, então, definido. A partir desses valores, você acha os demais, né? 3 etanol com 2, CR2. Por que eu falei que 70% é definido? Porque agora basta seguir, né? Se você tem 6 carbonos de K, aqui você tem que ter 6. Então, você vai seguindo o que o balanceamento de elétrons te mostrou. Então, eu vou colocar aqui o número 3. Já balanceei essa molécula. Então, olha só. São 6 coeficientes tequiométricos. Quando você coloca os dois primeiros, o resto é muito fácil. Então, vocês vão ver aqui. 6 carbonos, 6 carbonos. Ok? E o cromo? Vamos balancear aqui a outra espécie? Aqui tem 4 cromo. Aqui eu vou pôr o número 4. Porque eu já balanceei, então. O carbono que recebeu elétrons, que oxidou, desculpa. E o cromo que recebeu elétrons, que reduziu. Então, eu já balanceei os dois. Agora, o resto aqui é bem simples, né? Eu posso falar, posso fazer aqui para vocês o balanceamento para o oxigênio. Vocês percebem que aqui, quero que vocês percebam o seguinte. O hidrogênio que eu vou deixar por último, substância que está isolada, átomos isolados, assim, igual aqui nesse caso aqui. O hidrogênio que está isolado. Eu vou deixar ele por último para balancear. Porque senão, se eu for colocando um número aqui, eu corro o risco de errar, né? Se bem que tem um macete aqui que dava para matar. Que é pelo balanceamento da carga. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, sem esse lance da carga, outra oportunidade a gente discutir isso. Se a gente contar aqui a quantidade de oxigênio que já está balanceada do lado esquerdo, aqui não está balanceada, a gente percebe que aqui tem três oxigênios com dois e sete, quatorze. Então, dá um total de dezessete oxigênio aqui do lado dos reagentes. Do lado dos produtos aqui, a gente já tem seis oxigênio. Para dar dezessete, eu preciso de mais onze. Então, como aqui é o número um, né? Eu preciso de onze oxigênio. Consigo balancear, então, a quantidade de oxigênio. E faltou somente, então, hidrogênio. Se vocês somarem aqui, três vezes quatro, doze hidrogênio. Com vinte e dois hidrogênio, a gente tem, então, do lado dos produtos, trinta e quatro hidrogênio. Do lado dos reagentes, três vezes seis, dezoito. Para dar trinta e quatro, basta a gente colocar, então, o número dezesseis aqui. E a equação está balanceada. O lance da carga que eu falei para vocês é porque o balanceamento de carga também deve ser obedecido. Se aqui eu tenho quatro cargas negativas, quatro negativos, com dezesseis cargas positivas, vocês concordam comigo que há um excesso de doze cargas positivas do lado reagente, não é? Então, o total da carga do lado reagente é doze cargas positivas. E do lado dos produtos? Também tem que ser doze. Quatro vezes três, doze cargas positivas. E isso também tem que ser obedecido, certo? Depois que balancear os elétrons, pode utilizar essa questão das cargas também para fazer o balanceamento. Ok, gente? Então, a gente finaliza esses exemplos aí. Na próxima aula, nós continuamos a resolução dessa lista de exercícios junto com vocês. Valeu? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.